Pois é lá tem a vida, a camurra para a deus Comparamia, que tem uma parede Comparamia e me ligam-me, só pra noite a deus Comparamia e me rosa, tu sentia a pé, tu e não Ah, o Toninho, o Toninho, o Chico Soltar. É o Chico Soltar. Isso é o ritmo, nesse trem entre há um dia. Essa foi um trio que eu tive com a вопросы made here. Então estou mostrando. Vamos começar... Aqui você conheceu esse ritmo de turma. E não é que eu não me falo Nem me deixei lá Mas isso é brilhante Eu me deixei lá Eu não me deixei lá